A Borboleta Bom, vamos contar a história da Borboleta, né? Vamos lá! Borboleta põe o ovo numa folha E vai embora, e vai embora E o ovo fica lá Lá, 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 lá O ovo fica lá Passa o tempo E lá de dentro do ovo sai uma lagarta Lá, 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 lagarta Sai uma lagarta Quer dizer que a lagarta nasce do ovo da Borboleta? É, mas não parece filha dela, não Não tem asa, tem um monte de perna É piluda Diferente, né? É, o pintinho é mais parecido com a gente, né? Tem duas pernas Um pico e é mais bonitinho, né? É, faz piu-piu Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Vamos voltar pra lagarta Faz o toque-toque aí Lá, 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 lagarta Sai uma lagarta Lá, 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 lagarta Sai uma lagarta Já sai, já sai com fome Come, come a casca do ovo E anda, anda e come, come E acha tudo gostoso Cocó, 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 cocó E acha tudo gostoso Um dia a lagarta resolve Se pendura Troca de pele, joga as pernas fora Fica que nem um pacotinho Até o nome ela muda Pupa, pupa, pupa Lagarta vira pupa Pupa, pupa, pupa Lagarta vira pupa E ela fica lá dentro do pacotinho? Fica, uai! Parece um drops toda embrulhadinha! Esperta, hein? Vamos abrir o pacotinho? Faz aí um toque-toque! Quando o pacotinho se abre, sai a borboleta toda dobradinha! Força a borboleta, estica, 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 estica as asas! Bor-bor-borboleta, vai de flor em flor! Bor-bor-borboleta, tem de toda cor! Bor-bor-borboleta, vai de flor em flor! Bor-bor-borboleta, tem de toda cor! Bom, mas espera um pouco! Quer dizer que a borboleta e a lagarta são o mesmo bicho? É, com uma metamorfose no meio! Ih, agora complicou! Acho melhor a gente subir o tom! Dia borboleta, pousa numa folha e põe ovo e põe ovo e toque, 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 a história começa de novo Na natureza as histórias são assim Voltam pro começo quando chegam no fim Na natureza as histórias são assim Voltam pro começo quando chegam no fim Yee-hê! Música 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 Legenda Adriana Zanotto